Um dos tipos mais clássicos de propaganda é o comparativo. Às vezes, trata-se de um comercial em que o apresentador mostra as vantagens do produto anunciante contra seu concorrente. Às vezes, é um comercial tipo teste cego, em que pessoas experimentam o produto sem saber a marca e, tcharam, escolhem o produto anunciante. E, às vezes, é só um comercial tirando o sal do concorrente mesmo, que geralmente o Conar tira do ar depois de umas semanas. Mas nem o melhor redator publicitário conseguiria bolar uma comparação tão clara e tão favorável a um produto do que a realidade de Bolsonaro e Lula no mesmo dia, no mesmo estado. A vida do empresário Carlos Alberto Betoni foi transformada no começo da noite de 5 de abril de 2018. Ele tinha 56 anos. Voltava para casa e passava em frente à sede do Instituto Lula, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, quando parou para observar a movimentação de militantes e sindicalistas. Eles se reuniam por causa da prisão de Lula, que havia sido decretada após condenação em segunda instância, no caso do triplex do Guarujá. Betoni bateu boca com os petistas e foi agredido e empurrado. Bateu a cabeça contra o para-choque de um caminhão em movimento e caiu no meio da rua. Sofreu traumatismo crâniano e ficou 25 dias internado no Hospital São Camilo. O episódio resultou no indiciamento do ex-vereador Manuel Eduardo Marinho, conhecido como Maninho do PT, seu filho Leandro Eduardo Marinho e Paulo Caires, secretário nacional do Setorial Sindical do PT e vice-diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Todos estão soltos, livres, felizes e respondem em liberdade. Para Betoni, as consequências foram gravíssimas. Ele nunca mais se livrou das sequelas. Já foi internado em outras ocasiões, geralmente como resultado de convulsões e quedas, que ele passou a sofrer desde o incidente. Ele, que era dono de um estacionamento, passou a apresentar dificuldades com a fala e os movimentos. Ontem, em Diadema, Lula elogiou Maninho, seu jagunço criminoso, justamente por ter tentado matar e conseguido deixar com sequelas para o resto da vida, quem falou óbvio que Lula é ladrão. E aqui tem um companheiro que eu vi ele, que não sei se ele está, o companheiro Maninho. Esse companheiro Maninho, por me defender, ele ficou preso seis meses, sete meses, não precisava aumentar o mês, eu estava diminuindo. Ficou preso sete meses, porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do Instituto. Ontem, Lula e Bolsonaro estiveram em São Paulo e nunca a diferença entre os dois foi tão clara. Enquanto Lula defendia criminosos, Bolsonaro pedia a Deus que abençoasse o povo e lhes desse sabedoria. O que vai resolver é o Estado estar na periferia, com políticas públicas, com saúde, com educação, educação inclusive de tempo integral, porque as crianças têm que ficar o dia inteiro na escola. Eu não posso achar que esse moleque que roubou é simplesmente um bandido, porque se a gente achar que um jovem de 15 ou 16 anos já é bandido, a sociedade não tem solução. Quem é que resolve isso? É o Estado. O serviço rouba é diferente. Ah, o rico não rouba. Ele vai pedir para as autoridades, ele vai tomar dinheiro emprestado, mas depois ele não paga. E aí já tem ditado aqui no Brasil que diz empresário bom é o empresário que deve. E o pobre não gosta de dever. O pobre tem vergonha de dever, porque o maior patrimônio que um pobre tem é o seu nome. É o seu nome. Já foi eleito em 2010, já foi eleito em 2014, já foi eleito em 2018 com voto eletrônico, agora ele acha, eu não confio, eu não confio. Sabe no que é que você não confia, Borsa? Sabe no que é? É no povo brasileiro que vai expurgar você desse país e vai voltar a governar esse país. Gente, um abraço. O nosso capitão, eu quero dizer uma coisa, para todos vocês, que Deus nos ilumine, nos momentos que vocês terão que decidir, que não é fácil, mas o futuro do Brasil está nas mãos de cada um de vocês. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. E o meu Deus, eu sou um grande abraço. E querido, praude e une a todos nós. Brasil, por cima de todos, é o dia do povo de todos. Aleluia. Aplausos a quem pode ir ao Senhor. Resumo do que foi Molusco versus Bolsonaro em São Paulo. Um lado, plateia vermelha, Estado forte, rico versus pobre, adolescente que rouba não é ladrão, expurgar Bolsonaro do Brasil. O outro lado, que Deus os ilumine, o futuro está nas mãos de cada um de vocês. E louvor, nunca foi tão fácil escolher. Agora um detalhe, qual dos dois a imprensa brasileira trata como extremista? Só Bolsonaro, né? Não só porque, infelizmente, a nossa imprensa já não é mais confiável. Mais do que isso, ela faz parte de um esforço que envolve também o setor da educação, da cultura e do judiciário para romantizar o bandido, tratando-o como vítima ou como revolucionário. E, se possível, tratar cristãos como fanáticos preconceituosos, intolerantes e violentos. Por ironia, é justamente o que os petistas são. A imprensa é só mais uma engrenagem na máquina que tenta maquiar a realidade e inverter os valores. Uma filosofia de vida que sempre acaba em fome, miséria, totalitarismo e organizações criminosas, como o PT, no poder. Mas tudo indica que o povo não comprou essa enganação. Porque se a diferença de valores de Lula e Bolsonaro é gigante, a diferença de público entre os dois eventos foi ainda maior. Lula juntou os mesmos gatos pingados manifestantes profissionais trazidos de ônibus fretados por sindicatos e prefeituras do PT. Ao vivo, imagens aéreas ali da Praça da Moça, em Diadema, onde acontece esse ato do Partido dos Trabalhadores. Quem está em terra com a gente tem mais informações. É o repórter Daniel Lian. Ao vivo, Lian, é com você. Já Bolsonaro tinha a seu lado uma multidão impressionante, que, claro, a imprensa vai fazer de tudo para esconder ou minimizar. A gente está com imagens aéreas agora da Ponte das Bandeiras. Essa ponte, ela passa, para quem não é de São Paulo, ela passa sobre o Rio Tietê. É uma das avenidas de acessos à capital mais famosa, a avenida marginal do Tietê. E a marcha percorrendo esse cartão postal nessa 30ª edição. E a gente vê ali só o espaço da segurança entre as pessoas e o trio elétrico, porque depois é só pessoa. Quantas vezes eu vejo esse momento aí, quantas vezes nós passamos por aí, orando pela natureza. Não encontram isso. Então está bem claro. Como um comercial comparativo, as características de cada concorrente foram deixadas bem evidentes. Bolsonaro é liberdade, responsabilidade e obediência a Deus. Lula quer liberdade para seus bandidos, não assume responsabilidade por seus crimes e se acha o Deus. Está tudo bem evidente. Com certeza, os consumidores não vão fazer a escolha como num teste cego de comercial. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.